... Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Bem feito! É o quê? É o quê, gente? É o quê? Ah, sim, né? Eu avisei, né? Eu avisei, né? Solta a vinheta aí, vai. Bem feito! Gente, meu dedo do céu. Meu dedo do céu, velho. Ah, não, ó. Eu vou ter que tocar a musiquinha, velho. Não tem jeito, né? Vocês sabem, a musiquinha, né? Eu avisei, não avisei Que esse filme, essa bosta De live action Do santo e ceia Ele ia flopar Eu avisei, não Hã? Pô, eu falei Muitos outros falaram Mas não Olha aí O Brasil, olha Meu Deus O Brasil ama a ceia, né? Jovem Nerd Puta que p... Oh, jovem nerd Porra, bicho Tá louco, cara Esse Diego também Esse Diego Mário Meu Deus do céu, cara É, pois é Vocês acham que eu esqueci? Na cambada aí De alguns canais De pessoas aí Em grupos aí, ó Que eu tô mostrando no Facebook Passando um pano Passando um pano Desgraçado Pra essa bosta De novo Se você viu De maneira Despretenciosa Principalmente Se você não conhece Nada aí De santo e ceia E viu alguma coisa Boa Beleza Mas se viu os pontos Negativos também Beleza E sim Agora Passadinha de pano Sei que De ser fã De santo e ceia E achou essa Trolha Desse Dessa budega Aqui, ó Bom Ainda assim Ainda não Exacerbar Ainda também não Uh, maravilhoso Meu Deus O melhor Filme live action De todos Ah, pelo amor de Deus Vá se lascar, vai Vá se lascar, vai Vá rever teus conceitos Porra Minha review Tá dessa Dessa bosta aí Tá Inclusive A A intro Aí Da vinheta Foi Vinda aí Da Da review De essa Porcaria De Live action De santo e ceia E como eu disse Na minha review Esse foi Definitivamente O primeiro Prego Pra tentar Fazer um caixão Pra enterrar de vez Santo e ceia Porque não é possível Tá no card acima Confiram Confiram aí A minha review Essa porcaria Pra quem não viu ainda Mas antes de repercutir Aqui Do negócio Que eu E muitos falamos Flopou Que coisa É insone Que coisa É insone Toei E que exau A seu merda Hã O kurumada Também que tem Parcela de culpa Também por ter Dado ok Pra essa bomba Aí Hã E agora E agora E agora Antes Faz aquele convite Pra se inscrever Aqui no canal Vídeos e lives Todos os dias Tá E Caso daí você queira Dar uma força Pra gente continuar Aqui nessa empreitada Torne-se um membro Desse canal Tá E os membros Insanos do canal Ali em destaque Em verde Ali Nome em verde Valeu demais Pela força Sensacional Aqui de todos vocês Tá E Lembrando Esse mês de junho Que começou aí Vamos ter as lives Exclusivas Para os membros Tá certo E Caso daí você Não queira Tornar-se membro Mas mesmo assim Quer dar uma força Faça uma doação aí De qualquer valor Pelo superchat A galera que tá aí No chat da estreia Pelo valeu Nos comentários Tá Que você pode deixar Ali uma quantia Junto com o seu comentário E seu comentário Vai ficar em destaque Ou pelo pix Aí pelo link Do live pix Ou pela chave pix Do canal Aqui na tela E também Na campanha do padrim O link está na descrição Também na descrição Tem os links Dos grupos No whatsapp No discord E também Do nosso canal Na tweet Lá na roxinha Então né Mas por que Por que que foi A fracassou Por que que fracassou Essa trolha De live action De 17 Que Outra coisa Pois é A nota No NDB Caiu Lembra Que eu mostrei Aqui em um Papo Geek A cambada De imbecis Dando Nota 10 O tal Do review Bombing Do bem Ota que pariu Cara Mas tá aí O por que Que fracassou Aqui no box office Mojo Porque A porra Do The Numbers Não atualizou O filme é tão troll Que o The Numbers Nem atualizou direito Se bem que O The Numbers Tá ali Maquiando Os números De bilheteria Nos Estados Unidos Da Live action Da pequena sereia Nem dá mais Pra confiar Então aqui No box office Mojo Lembrando Esta merda Teoricamente Custou 60 milhões Mas já foi revelado Que esses Tais 60 milhões Foi pra Dois filmes Foi pra Esse primeiro Que foi 30 E pra possível Sequência Que ele já Acho que já Tava gravando Produzido Sei lá Ou seja Mesmo assim O filme Não se pagou E eu digo Que não se pagou Porque Os dois dias Tipo ontem Hoje Dia 30 e 31 Eu acho Deixa eu ver Aqui ó Tá aqui ó É desde o Memorial Day Pô Dia 29 de maio Não atualizou Eles não atualizaram Então é bem provável Até a Cadore Se tiver aí Num chat Ela mora lá Nos Estados Unidos Ela pode me confirmar Eu acho que Eu acho que O Santiceia Já saiu de cartaz Nos Estados Unidos Igual aqui no Brasil Né Pô Aqui dos shops Aqui já saiu De cartaz E aí De vocês Já deve ter saído Né Galera aí Que tá Acompanhando aqui Esse vlog Né Porque bicho O filme Foi um fracasso Aí tá lá Jovem Nerd Ai o Brasil Amaceia Ama Não Só cê é mama Né Mama É porque Puta que pariu Mano Mano No Japão Pra vocês terem a noção Só fez 300 mil dólares No Japão Que eles terem a noção Estavam apostando alto Aí tava Essa cambadinha Que tava de lambição De saco Passação de pano Pra essa merda Tavam falando Ah mas no Japão A galera Tava gostando Aí faço falar Quando era Quando foi lá Porque foi cabine De impressa Do Japão Aí com certeza A Sony Atou Molhar a mão Dos caras lá Pra falar bem Né E pra falar Ai calma Kenny Wata Maravilhoso Com ceia Ai meu Deus Ah pra merda Rapaz Ah pra merda 300 mil dólares Só No Japão O filme do Mario Pra vocês terem a noção Lucrando 100 milhões De dólares No Japão 100 milhões Olha a diferença 100 milhões De dólares Do lucro Do Mario Que tá voando Lá no Japão Né O Mario É a segunda Maior animação Da história Né Chupa a Disney Ai meu Deus É Ai Ah mas No Brasil A B teria É Pô A B teria Deu tão bom No Brasil Que já saiu de cartaz Já Não durou Não durou Um mês Não durou Um mês Isso aí De cartaz É aqui ó Se pagou Essa merda Se pagou Não E ó O prejuízo Desgraçado Que vai dar Né Inclusive Aqui a matéria Da Do site Música Música E cinema Aqui né Falando o seguinte Tá Live action De Sante Ceia Né O começo O começo Do fim Como eu falei No meu review Foi considerado um fracasso Pós sua estreia nos cinemas Tá Lembrando que essa matéria É da semana passada Já tá Ah Ah o Gui tá pegando matéria aí Do mês passado Não sei o que né Da semana passada Essa matéria aqui tá É a matéria mais atualizada Porque Já um monte de site aí Nem tava falando dessa Bosta Desse filme aí Tá O filme contou com Orçamento de aproximadamente 60 milhões de dólares E pode ter um prejuízo Né 60 milhões como eu falei Dividido em dois Hahahaha Aí né Quando eu mostrei né No box office Box office pro né Na verdade Eles mostraram No E aqui é o box office Mojo Que também é Da aqui do IMDB Ó Ó a nota Ó a nota maravilhosa aí Do Do filme do IMDB Hahahaha O box office pro É Uma outra vertente Né Outro site E Eles mostraram aí O O que eu mostrei agora Aí Na bilheteria Na arrecadação Olha Meu dedo do céu Cara No final de semana De abertura Foi Meio Meu Deus do céu Não deu nem um milhão Cara De dólares Quinhentos e poucos mil Cê tá louco Cara Meu Deus do céu Aí né Aí né A ideia Do arrombado Do Yoshi Ikezawa É Ikezawa Não é Izekawa Tá De novo Outro site Que errou o nome Do arrombado Aí Né É o arrombado Do Yoshi Ikezawa Ah Esse merda Aí do caralho Tive que interromper Porque apareceu Propaganda Idiota No site Agora Tudo quanto é site Vem essas porra De propaganda Merda Deixa eu ler a porra Da matéria em paz Caralho Pronto Vamos pra essa porra Esse arrombado Do Ikezawa Ai Mas por que Cê tá falando Do Ikezawa O Ikezawa É um dos principais Responsáveis Pelo que tá acontecendo Aí com o Santissime Em adaptações Porra Essa toa aí Desgraçada Eu até esqueci De citar Esse desgraçado Do Ikezawa Na minha review Ele é um dos principais Responsáveis Esse merda Aí Essa toa aí Desgraçada Arrombada É só merda Atrás de merda Que tão fazendo Com o Santissime E tudo só Ó Ó Ó E ainda com A desculpinha Esse quezal Ai É pra tentar Atingir o público Do ocidente Pelo amor de Deus Cara Aí tem que fazer Trolha Tem que fazer Merda Faz direito Porra Faz um bagulho Direito Aí a ideia Desse arrombado Do Ikezawa Era fazer Uma franquia De até Sete filmes Não é possível Sete filmes Sete Live action Meu Deus Meu Deus Cara Não 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 Aí Né Agora com o fracasso Dessa bomba Aí Desse live action Agora Fica Questionamento Será que vai Será que vai dar Hein Quezal Até A matéria Deixou esse Questionamento Aí Será que Será que vai dar Pra fazer Sete Quer dizer Essa Trolha Já foi Agora é mais Sete Será que Vai dar Hein Toei Hein Sony Hein Kurumada E agora Kurumada Era bom Mesmo Você ter Dito Não Foda-se Não vou Me envolver Com essa Merda Eu vou Continuar Focando Lá no Next Dimension E Foda-se Era isso Que você tinha Que dizer Kurumada Eu falo De novo Cadê Teu zelo Porra Cadê Se eu honrar A tua obra Vé Ai meu Pai do Senhor Tá aí Ó Bem Fe Tô Que essa Merda Aqui Flopou Fracassou Eu Avisei Hum E vocês Aí Vocês já Sabiam Né Que ia Fracassar Ou vocês Estão Surpresos Ainda Hum Depois eu Quero ver a opinião De vocês Nos comentários Tá Mais tarde Live de Jogatina Provavelmente Eu vou estar Na live Dos irmãos Alba Tá Porque eles vão falar Do live action Da pequena sereia E é isso aí Um abração Gente E lembrando Vocês Eu quero ver Eu quero ver aí Qual desculpa Mais que vocês Têm Agora Ai meu Deus Um forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Se cuidem E até E até a próxima Ontem Eu vi Um grande flop Né Eu avisei De novo Eu avisei Essa Posta Ah morre Diabo Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro pinto De longe eu avistava A estrada de ouro pinto Que corria Vem a porteira Pela estrada de ouro pinto Só que o berrante Seu moço Pela estrada de ouro pinto Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E a poeira ia baixando Obrigado boiadeiro Pela estrada de ouro pinto Pra que ele ser tão afora Meu berrante De ouro pinto